Essa é pra tocar em seu coração, pra relembrar e matar a saudade Quem sabe canta com o Jean assim ó Às vezes no silêncio da noite Mas eu fico imaginando nós dois Joga na pegada do Jean Eu fico alessanhando agora E juntando com a sua agora e o depois Por que você me deixa tão solto? E por que você não cola em mim? Mas eu tô me sentindo muito sozinho Mas eu não sou nem quero ser o seu dono É que às vezes o carinho faz bem Mas eu tenho meus desejos e planos Secretos Só conto pra você mais ninguém Porque você esquece e some Mas se eu me interessa por alguém Mas se ela de repente me ganha Pois quando a gente ama Quando a gente ama é claro que a gente cuida Mas fala que me ama só quer da boca pra mora Mas ou você me engana ou você não dá pra adorar Ei, 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 ei Aonde está você agora? Onde está você agora? Não, de novo? Quando a gente ama É claro que a gente cuida E fala que me ama só quer da boca pra mora Mas ou você me engana ou você não tá madura E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Aonde está você agora? Ô, Lelarquinha Isso é pra mexer com o coração, bebê Gravando ao vivo e já o pensou Vem assim, ó Pois quando a gente ama é claro que a gente cuida Mas ela fala que me ama só quer da boca pra fora Mas ou você me engana ou você não tá madura E aí, e aí, e aí Joga no solinho do raquete Para quem tá rindo Alô meu patrão, raiando os paredão, escala só a gente cede É pra tocar no paredão DJ Guadazinho Vai conceder E aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí E aí, e aí E aí, e aí E aí, e aí E aí, e aí, e aí